Olá, segue a descrição do kit aqui, tá? Um inclinômetro aqui ó, de plástico né, sem a base magnética, porém preciso também ó, ele tem um desbalanceamento aqui que ele ajusta corretamente o ângulo que você colocar aqui ó, e sempre dando um toquezinho né, ó, pra ele estabilizar aqui na parte correta aqui ó, tá bom? Então a gente vê, é um produto leve, compacto de plástico, ideal pra ajuste de tilt e conjunto com a bússola né, a Zimult de antenas parabólicas, antenas de sistemas celulares, antenas de sistemas de televisão, rádios VHF e UHF, tá bom? E é isso aí gente, aqui a bússola aqui ó, de plástico também, de alta precisão ó, padrão engenharia aqui, pra gente observar aqui na descrição né, ó, isso aí ó, alta precisão com mira né, ó, lente pra você mirar, um calibrador aqui pra você mirar a mira, uma lente aqui pra você observar bem ó, é esse que você tá colocando o ângulo, E uma outra lente aqui em cima, e duas posições, pra você corrigir o norte magnético e o norte geográfico, e é isso aí gente, produto de alta qualidade, ótimo acabamento, vamos deixar o link aqui com dois, é, dois preços, um com frete grátis e um com frete normal, e você escolhe qual que é o melhor pra você aí, que as vezes você pagando um pouquinho mais caro, já embutido o frete, sai mais barato que você pagar o frete individualmente, E é isso aí ó, muito obrigado, um abraço aí ó, aproveita e inscreve-se no nosso canal aqui, deixa o seu like aqui, e vamos deixar a descrição aqui embaixo, aqui da história da bússola, e os links onde comprar, muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo aí, valeu aí hein, kit aí ó, inclinômetro e bússola, pra ajuste de correção de antenas parabólicas, sistemas de antenas de celulares, antenas painéis, sistemas direcionais de antenas VHF e OHF, pra rádio amador, rádio profissional, canal, e uso de repetidora também, um abraço, até a próxima aí, valeu, muito obrigado hein. E aí 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 E aí